Quantos passos já cruzaram os caminhos desses nossos territórios, dessa nossa FRB, em busca de libertar sonhos guardados por gerações? Quantas histórias existem por trás das histórias que constroem a nossa? Nossa história tem mesmo um bocado de gente, um bocado da gente. Da nossa gente, que viu no nascimento da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a esperança que esse povo esquecido sempre quis enxergar. Hoje, a história da nossa Universidade se mistura com a própria história de quem viveu e vive a UFRB. Ah, e é possível vivê-la de tantas formas. Quando a gente conta a nossa história, conta a história de gente que talvez nem saiba que a UFRB existe. Mas quem sentiu os efeitos da sua chegada e sente, cada vez que olhamos, acreditamos e seguimos um passo à frente. Os 15 anos da UFRB se confundem com o desenvolvimento do Recôncavo, do Portal do Sertão, do Vale do Jiquiriçá e de sua gente. Eles se confundem com conquistas de mães e pais, filhas e filhos, que juntos e cheios de orgulho, penduraram em suas paredes virgens o primeiro diploma de uma família inteira. A nossa história é escrita a partir de sonhos que se tornaram possíveis, concretos. De sonhos que agora são palpáveis. Sonhos de um povo que já consegue ver os realizados logo ali na frente. Quem diria, 15 anos. Parece que ainda ontem, éramos capazes de identificar os rostos encantados de cada estudante, que talvez, sem saber, se tornavam um povo dessa nossa história. Hoje, cheio de alegria e sem nos preocupar com os prováveis escapes da memória, já não conseguimos mais chamar cada um seu nome. Mas seremos sempre capazes de reconhecer o brilho nos olhos desse bocado de gente, que é muito do que nós somos. Essa gente, que é a história que temos orgulho de contar. Nossa história tem um caralho da gente. Parabéns, UFB! . . . . Legenda Adriana Zanotto